Eu estou agora com o Edivaldo Oliveira, que é o presidente da EcoX, e ele vai apresentar toda a transformação que a empresa fez dentro desse furgão, dessa Sprinter. Apresenta para a gente, Edivaldo. Agora, aqui nós temos quase que um apartamento aqui, né? E esse é onde nós vamos estar fazendo todo o atendimento, que nós temos aqui toda a infraestrutura hidráulica para atender banheiro, atender pia. Então, nós temos chuveiro aqui também. Temos a parte para poder fazer as refeições. Então, nós temos aqui o cookie, que é o fogão. Temos aqui toda a infraestrutura necessária. E a mesa, quando nós fazemos a movimentação da mesa, vai virar um dormitório, com todo o conforto. Mostra isso para a gente lá dentro, vamos entrar? Vamos lá. Então, nós temos aqui o banheiro com chuveiro. Aqui nós vamos ter um porta-pote, que é para poder fazer as utilidades sanitárias dos nossos Tobias e a Ariane. Aí, aqui nós temos o fogão, que é um cookie com duas bocas. A unidade é toda isolada e também climatizada. Então, nós temos aqui ar-condicionado, o climatizador ali na parte de trás. Aqui, como vocês podem ver, nós temos a estrutura de gabinete, que é uma pia. Toda a parte de imobiliário para poder levar os utensílios e as roupas deles, todo o material. A mesinha aqui para uma refeição e também vai servir de escritório. Que essa mesa, ela amplia, ela abre aqui e ela amplia. E... É que ela tem um apoio que está ali atrás, mas aqui, só para ter o conceito. Exatamente, é. Ela abre desse jeito a mesa. E essa mesa, ela vai virar uma cama. O que é encosto, o que nós estamos vendo que são os encostos aqui, é o complemento central aqui do nosso dormitório, da nossa cama. Então, ele tem todas as condições aqui, com maior conforto e ergonomia. Tanto para fazer a parte de escritório, das atividades do dia a dia, como também pernoitar. Para cozinhar, tomar banho, toda a infraestrutura necessária. Muito bom. Um projeto como esse, ele é bastante usual para Eco-X. Qual que é o tipo de custo que o cliente tem com um projeto assim? O custo de um projeto desse varia entre R$ 180 mil e R$ 250 mil, a depender daquilo que nós vamos embarcar. Isso, nós estamos falando da customização sem a parte do veículo. E o veículo, vamos dizer, mais uns R$ 200 mil, então investe entre R$ 400 mil e R$ 450 mil. Tá, vamos falar um pouquinho de mercado também. Eu queria que você avaliasse o mercado agora de motorhomes, né? Como que está hoje? A gente está num momento de pandemia, onde até então tinha uma série de restrições para viagens de avião, de ônibus, as pessoas também com receio de sair de casa, mas o motorhome, de repente, é uma opção mais segura para quem quer sair com a família, ir para o interior, ir para um camping, fazer um passeio mais legal. Está crescendo o negócio para vocês também? É uma percepção real? Sim, exatamente. Por conta da pandemia, das pessoas terem ficado muito mais tempo dentro de casa, isso vem crescendo, os adeptos a utilizar motorhome e fazer as suas viagens com as suas famílias, de uma forma, com uma liberdade muito maior, de ir para locais onde eles vão para um camping que seja seguro. Mapeado isso no Brasil, nós temos uma série de camping, né? Então, esse mercado, ele teve um crescimento aí dentro, no período de pandemia, de pelo menos uns 30%. Isso é o que nós constatamos. Eu estou aqui com a Aline Rapace, gerente de marketing de produto da Mercedes-Benz Vans, que vai apresentar para a gente essa Sprinter, né? Uma Sprinter bastante especial, que será usada no projeto do Observatório da Mobilidade Humana. Então, eu queria entender, assim, exatamente que veículo é esse, né? O que está sendo trabalhado dentro desse projeto, tecnologias, características dele, objetivo do veículo? Legal. Bom, essa é a nossa Sprinter na versão furgão, né? De 4 toneladas, então a capacidade dela de carga total é de 4 toneladas. E ela tem uma capacidade volumétrica de 10 metros cúbicos e meio. Então, é um veículo aí de tamanho intermediário, em que a gente consegue alocar bastante coisa para o pessoal poder ter a motorcasa deles. E daí, a gente teve o auxílio de um implementador, que acabou incluindo outros equipamentos ali na parte traseira do furgão, em que geralmente a gente possui o espaço da carga, eles transformaram numa casa. Então, a gente tem ali equipamentos de banheiro, cozinha, um local para dormir, um mini escritório. Então, eles foram adaptando ali dentro do nosso veículo. Legal. Que tecnologias embarcadas que vêm dentro desse Sprinter? Dentro desse Sprinter, a gente tem todos os equipamentos de série, né? Da linha. Então, a gente tem o sistema de estabilidade, né? Que evita que o veículo tombe, mesmo em manobras muito bruscas. A gente tem o assistente ativo de frenagem, que fica bem aqui na parte anterior aqui do para-choque. Então, ele consegue medir se tem algum obstáculo à frente, avisar o motorista, iniciar uma frenagem de forma autônoma, né? Para ajudar ele a evitar um acidente. A gente tem também direção elétrica, a gente tem partida sem chave, aquele que lese start, né? A gente não precisa da chave, a gente só aperta o botão para o veículo ser iniciado. Então, todos esses equipamentos que já são de série, né? O ar-condicionado, estão todos aqui nesse veículo também. Legal, a gente acabou de falar um pouco de parte técnica do veículo, mas queria fazer uma pergunta de mercado também, né? Porque o segmento de motorhome sempre chama a atenção das pessoas. E a gente está num momento de pandemia, com sérias restrições para deslocamentos, seja em ônibus, em aviões, pessoal tomando muito cuidado. E o motorhome acaba sendo uma alternativa para quem quer viajar com a família ou com alguns amigos mais chegados, né? Para tomar esse tipo de cuidado. Isso realmente está acontecendo, esse movimento? Está tendo crescimento no mercado de motorhomes? Como que a Mercedes-Benz tem atuado nesse nicho de mercado? Legal, é verdade. A gente percebia o mercado de motorhomes sempre como um mercado de nicho, muito pequeno aqui no Brasil. Mas a pandemia acelerou, tanto o mercado de, vamos dizer, propriedade de motorhome, mas também abriu espaço para um novo tipo de modalidade aqui, que é o aluguel. Então a gente está vendo aí aparecer muitas locadoras em que a pessoa pode alocar um veículo desse, porque o valor do veículo final com todos os equipamentos para uma casa não é tão acessível. Então a gente viu abrir esse espaço durante a pandemia, porque as pessoas criam um lugar um pouco mais afastado, sem muito contato com outras pessoas e também não deixar de curtir uma viagem. Então a gente sentiu que esse mercado realmente está se expandindo e criando outras modalidades que a gente acredita que vai continuar e ir para frente também. E aí nesse sentido a gente tem alguns pacotes específicos para motorhome, nos furgões e também em chassi. Então são pacotes que eles trazem tudo isso que eu tinha comentado e alguns outros elementos de conforto de quem está acostumado a um automóvel, que é esse cliente do motorhome ou que é algo um pouco mais estético também poderia ter. Então a gente tem alguns pacotes com o banco ali frontal, a gente tem os bancos individuais de passageiro e de motorista. A gente tem agora chegando na rede nesse mês com revestimento em couro para o volante, manopla de câmbio, também com rodas de liga. Então a gente tem alguns pacotes específicos aí, tanto para chassi quanto para furgão, especificamente para essa transformação. Esse mercado cresceu quanto nesse período e em que regiões ele está se destacando mais? Antigamente a gente sabia que tinha uma força muito maior no sul, mas e agora com esse crescimento do segmento? Como não é um mercado em que a gente consegue medir exatamente em dados oficiais, porque a motorcasa não precisa de um caixa específico, a gente sempre mede isso falando com o mercado, clientes, implementadores e eles nos dizem ou nos passam uma percepção de que cresceu em 200% a demanda no período de pandemia. Então isso é uma coisa que a gente está vendo de forma bem forte. Aqui a gente tem um exemplo de um furgão adaptado como motorhome. Qual tem sido a maior solução? Chassi sobre cabine ou furgão? Aí vai depender um pouco da necessidade ou do objetivo de cada cliente. O chassi cabine ele te oferece de repente um espaço diferente, porque a gente tem um baú e você pode montar da forma que você quiser. E aqui a gente tem o furgão em que ele já vem com uma estrutura pronta e você tem que trabalhar dentro dessa estrutura, dentro dessa capacidade de volumetria, mas você tem a opção de ter uma passagem interna. Então você pode sair ali do banco do motorista e ir para a parte traseira por dentro do veículo com o furgão. Então acaba sendo uma opção para quem vai passar muito mais tempo dentro desse motorhome e para quem vai usar essa motorcasa mais no estilo camping, acaba de repente optando pelo chassi cabine porque você tem que no fim das contas sair do veículo para acessar a casa. Então dependendo do seu uso aí, você pode optar por uma coisa ou outra, mas depende muito do projeto do cliente. A gente vê que nesse segmento tem muito projeto sendo feito de forma personalizada. É difícil eles quererem um projeto prontinho, cada um vai querer escolher o que quer ter dentro da sua casa, no fim das contas.